Hey, censuradas! Quantas de vocês usam ou já usaram algum dia um aplicativo de paquera? Bom, hoje eu vou contar o que acontece antes e durante o match. O depois vocês só vão saber mais pra frente, tá? Mas claro que eu vou fazer tudo isso de uma perspectiva LGBT. Então se preparem pra decidir se vão deslizar a tela pra direita ou pra esquerda e venham comigo. Antes de qualquer coisa, eu preciso perguntar. Você acredita que o seu coração sabe o melhor caminho pra seguir? Ou em algum momento você constatou que ele não é nada confiável? Eu acho que muitas de vocês já devem ter passado por um término difícil daqueles que fazem a gente falar assim Tá decidido, nunca mais eu vou me apaixonar. Quem nunca, né? Foi exatamente isso que aconteceu com a Lia. O problema é que tudo bem pra ela não ficar com ninguém. Só que passar quase um ano e meio sem sexo já tava deixando ela louca. Foi aí que surgiu a brilhante ideia de ela entrar no Tinder e procurar algo mais casual. Sem envolvimento romântico, se é que vocês entendem. Só que quando ela conta isso pra sua melhor amiga, a Vanessa, a menina cai no riso assim e não consegue mais parar. Simplesmente porque ela conhece bem, né? A Lia e sabe que a amiga é uma romântica de carteirinha e não consegue de jeito nenhum ser desprendida dos seus sentimentos. Então desse deboche todo surge uma aposta entre as duas que pra ganhar a Lia tem que conseguir pegar alguém do Tinder antes do dia dos namorados, que no caso estava super perto de chegar. E aí, será que ela vai vencer esse desafio? Mais importante ainda, qual é a consequência pra quem perder essa aposta? Por hoje eu só vou dizer que ela encontrou muita gente sem noção nesse aplicativo. E que assim que ela deu match com a Julia, ela percebeu que nem sempre pegar uma direção aposta te leva pra longe do que você quer fugir. Pra descobrir cada detalhe desse romance, conheçam o livro Deu Match, da Cris Soares. Uma história divertida, leve e bem curtinha, com menos de 100 páginas, olha só. Que mostra a história de uma bissexual desiludida com o amor que decide se aventurar no mundo das paixões virtuais. Uma curiosidade é que a própria autora também é uma personagem dessa história. A propósito, eu não sei se vocês se lembram, mas pouco tempo atrás eu trouxe outro livro da Cris aqui pro canal que por sinal tem umas coincidências bem estranhas com a minha vida. Então se você não viu, clica aqui no card porque vale a pena. Tive uma ideia, vou mostrar pra vocês como que tá, um pouquinho do perfil dessas protagonistas lá do Deu Match. E, bom, vamos começar pela Lia e depois a gente conversa. Agora vamos pra Júlia, hein? Agora me contem aí nos comentários, em qual das duas você daria match? Na Lia, na Júlia, nas duas ou em nenhuma delas? Cuidado com a escolha, hein? Porque a gente nunca sabe quem que tá sendo completamente honesta nesses aplicativos ou quem tá fazendo aqueles joguinhos de conquista. Pra garantir a sua cópia de Deu Match, é só ir nos links que eu deixei na descrição, tá bom? Ou pra escolher o livro físico ou o e-book, né, que é online. Lá nesses links vocês também podem descobrir outras histórias da Cris, como, por exemplo, essa aqui, se chama Do Fim ao Começo, que vai que alguma delas dá match com você, né? Bom, censuradas, essa foi a minha dica de literatura LGBT de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, porque isso é muito importante aqui pro canal. E também deixa um comentário aí embaixo, porque me ajuda bastante. Pra conferir mais dicas de conteúdo queer, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, porque toda segunda, quarta e sexta, às 21h, sem falta, eu trago novos vídeos aqui pro canal. Além disso, eu publico vídeos extras lá no meu IGTV também, num quadro chamado Censuradas Retro, que são vídeos semanais, bem curtinhos, com menos de dois minutos, geralmente, com dicas diferentes das que eu dou aqui no canal, tá? Então, pra ficar por dentro de tudo, você tem que estar inscrito aqui e lá. Bom, por hoje é só, um beijo e até logo! Tchau! Tchau!